O que é a vitamina D? Como ela é produzida? Qual a quantidade que a gente precisa todos os dias? O que acontece se você não ingerir vitamina D o suficiente? Quais são os efeitos da vitamina D para a nossa saúde? No vídeo de hoje, eu vou responder essas perguntas e vou explicar o papel da vitamina D em relação a esses 6 tópicos. Número 1, saúde dos ossos e osteoporose. Número 2, infecções por covid. Número 3, doenças cardiovasculares. Número 4, saúde dos músculos e queda nos idosos. Número 5, câncer. Número 6, gestação. Mas antes da gente ir para esses tópicos, eu quero explicar um pouquinho mais sobre a vitamina D para vocês. Ela é um nutriente que a gente pode ingerir e também nosso corpo pode produzir. Alguns estudiosos sugerem que a vitamina D seja considerada um hormônio ou até um pró-hormônio. Porque muitos órgãos e tecidos do nosso corpo têm receptores para a vitamina D. Ou seja, a vitamina D age diretamente em muitos locais do nosso organismo. Os estudos demonstram que a vitamina D tem funções vitais para o nosso organismo. Porque além de regular a expressão de centenas de genes, ela tem um papel fundamental em diversos processos do nosso metabolismo. E justamente por isso, ela pode influenciar nos riscos de diversas doenças, desde a infância, adolescência, adultos, idosos. E também é muito importante na gestação, pessoal. A gente sabe que a deficiência de vitamina D pode estar envolvida em doenças como asma, diabetes tipo 1, alterações ósseas, como osteoporose, osteopenia, raquitismo, doenças cardíacas, doenças dermatológicas, doenças intestinais, doenças reumatológicas, entre outros. A produção de vitamina D na pele é a principal fonte natural de vitamina D para o nosso corpo. Mas muitas pessoas têm níveis insuficientes porque justamente ou vivem em locais onde a luz do sol é limitada, como o inverno, os rigorosos, ou porque tem exposição limitada ao sol, porque trabalha dentro de escritórios, trabalha dentro de fábricas, fica dentro de casa. As quantidades recomendadas por dia de vitamina D seriam mais ou menos as seguintes. Olha essa tabela aqui, pessoal, do Instituto Americano. Vocês veem que durante a vida a quantidade necessária de vitamina D é muito semelhante. E ela aumenta depois dos 71 anos, sendo necessárias 800 unidades por dia. E olhem que legal esse estudo da população brasileira com pacientes de vários estados. Nele a gente vê que a vitamina D era menor do que 20 em 15,3% das pessoas. E menor do que 30 em metade da população. Mas meu Deus, Mozart, qual que é a importância disso? E qual que seria o valor ideal? Antes de falar isso, eu vou contar pra vocês que basicamente a gente pode fazer a dosagem no sangue de vitamina D através da 25OH ou da 1,25OH. A 25OH é chamada de 25-Hidroxivitamina D, que é produzida no fígado. E a 1,25OH é de hidroxicalciferol. Então eu vou abreviar só porque esses nomes são muito ruins. Mas a gente tem que entender que a 1,25OH tem uma concentração no sangue mil vezes menor do que a 25OH. E a degradação no organismo também é mais rápida, menos estável. Portanto, pessoal, o exame mais importante pra gente ver o status da vitamina D de um paciente é a 25OH, que é o biomercador mais útil nesse contexto. Obviamente, existem alguns casos que a gente precisa dosar 1,25OH, mas não é na maioria dos casos. Concentrações de 25OH, de vitamina D, abaixo de 20, na população em geral, é considerada baixa por todos os guidelines. Mas, com valores entre 20 e 30, também pela maioria dos guidelines, são valores considerados bons pra grande parte da população. Mas muitas evidências também sugerem que concentrações acima de 30 são necessárias em algumas situações clínicas, pra alguns tipos de pacientes. Olha essa tabela aqui, então, do Instituto também americano. Olhem que pessoas acima de 65 anos e mulheres grávidas têm necessidade de manter a vitamina D acima de 30. Outros casos clínicos, como osteoporose, pacientes que têm fraturas por ossos frágeis, pacientes que têm osteopenia, pacientes que têm disfunção hepática, pacientes que têm câncer, pacientes que têm quedas frequentes, pacientes que têm dificuldade de absorção, como pós-bariátrica, por exemplo, ou outras doenças intestinais. Nesses pacientes, pessoal, é importante a gente manter acima de 30. Mas, não tem nada na literatura que justifica, com grande certeza, e isso eu tô falando da opinião própria, tô falando dos guidelines, que a gente mantém acima de 30, mantém acima de 60 nos pacientes, tá? Não tem nada ainda que bata o martelo em relação a isso. A gente pode obter vitamina D através da alimentação também. Embora alguns alimentos sejam enriquecidos, seja adicionado vitamina D na produção, poucos alimentos contêm naturalmente a vitamina D. E quando contêm, as quantidades não são muito grandes. Por exemplo, peixes como salmão, atum, sardinha, tem uma quantidade boa até de vitamina D. Mas pra gente suprir as necessidades diárias de vitamina D, a gente deveria ingerir uma quantidade muito grande, que é muito difícil pra maior parte das pessoas. E justamente por isso que a gente precisa suplementar a vitamina D em muitos casos. Entenderam um pouco, pessoal? Agora a gente vai falar daqueles seis tópicos. Então o primeiro tópico, que é a saúde dos ossos e a osteoporose. A vitamina D é importantíssima porque ela auxilia na absorção de cálcio e fósforo no nosso intestino. Então ela tem um papel fundamental na construção e no fortalecimento dos nossos ossos. A escassez prolongada de vitamina D e, portanto, de cálcio e fósforo, faz com que os ossos se tornem frágeis e quebrem com mais facilidade, no caso da osteoporose, por exemplo. Em crianças, a deficiência de vitamina D causa o ractismo, uma doença no qual os ossos ficam moles, fracos, deformados, doloridos. Infelizmente, isso não é raro em locais subdesenvolvidos. Nos adolescentes, a deficiência de vitamina D pode causar a osteomalácea, que é uma fraqueza dos ossos, que causa dor óssea, que causa fraqueza muscular associada. Em adultos e em idosos, a deficiência de vitamina D é muito importante e, infelizmente, causa muitos problemas com o aparecimento de osteopenia e osteoporose. São duas doenças que vão enfraquecer, afinar o osso. Então o osso, que é todo trabeculado, ele é todo rígido, ele vai ficando com os poros muito abertos, ele vai ficando muito frágil, muito fácil de quebrar. Então todo mundo aqui conhece alguém que já caiu, infelizmente, e fraturou o fêmur, que é um osso da perna que, teoricamente, é muito forte. Mas com osteopenia e com osteoporose, ele fica muito fácil para quebrar com qualquer trauma. Então, infelizmente, pessoal, no mundo, milhões de mulheres e homens têm osteoporose ou correm um risco de desenvolver essa condição porque os níveis de vitamina D não estão adequados no nosso corpo. O segundo tópico que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é a infecção por Covid-19. Todo mundo aqui ouviu na pandemia que era importantíssimo manter a vitamina D adequada. Muitos pacientes comprando vitamina D na farmácia, tomando diariamente, sem prescrição médica, sem orientação, justamente porque achavam que é prevenida a Covid. Mas será que isso é real? Como os estudos mostram? Não estou trazendo aqui, pessoal, opinião pessoal. Essa é a opinião dos estudos. Então, a Cochrane fez uma meta-análise, uma revisão dos estudos e trouxe essas informações que eu vou dar aqui para vocês. E a evidência da eficácia da suplementação de vitamina D para o tratamento de Covid ainda é muito incerta. Não estou dizendo que funciona ou não funciona. A gente não tem certeza ainda. Apesar de meta-análise, que estão em estudos grandes, mostraram que a suplementação de vitamina D pode diminuir a frequência de infecção respiratória no geral e também de crise de asma em alguns casos, a gente atualmente não tem evidência forte o suficiente para determinar os benefícios e malefícios da suplementação de vitamina D. Vejam bem, pessoal. Eu sei que vocês podem ter visto vídeos aí, pessoas explicando do mecanismo da vitamina D, de proteção, etc, etc. O paciente tem deficiência tem que manter níveis adequados. Agora, a gente querer manter níveis muito altos de vitamina D ou tomar sem ter deficiência. Isso não está comprovado na literatura que vai ajudar, tá bom? Isso eu sei que pode parecer estranho para vocês, mas não tem comprovação. Mas, Mozart, eu vi muitos estudos, muita gente falando que é comprovado. Pessoal, muitos estudos têm diferentes estratégias da suplementação, formulação, qual era o status da vitamina D desses participantes. Então, os resultados, além de inconsistência na medição e no registro, eles eram não muito bem descritos. Então, portanto, a gente tem uma necessidade urgente de estudos randomizados, controlados, bem desenhados, que a gente fala. Então, estudos bons, que eles tragam conclusões. Atualmente, a gente tem mais ou menos uns 20 estudos em andamento. Então, a gente vai ter mais respostas aí no futuro. Pessoal, eu vou interromper aqui o vídeo para pedir por gentileza para vocês se inscreverem no meu canal, deixem o like, ativem o sininho para os novos vídeos. Toda semana eu trago vídeo. Inscrevam no meu Instagram, deixem comentários aqui embaixo que eu vou tentar responder. Compartilhem com quem vai gostar desse conteúdo. Mostrem esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então, continuando. Então, vamos ao terceiro tópico, pessoal. As doenças cardiovasculares. Os receptores de vitamina D, eles são expressos nos vasos sanguíneos, nas artérias, nas veias e também no músculo cardíaco. E influencia diretamente na entrada de cálcio, que é importantíssimo para a contração e para o relaxamento muscular. E, portanto, na função do coração. Portanto, a vitamina D, claro que ela é importantíssima para uma saúde cardíaca, vascular, cerebral boa. Mas será que se a gente ficar suplementando, tomando o comprimido de vitamina D, sem ter deficiência, vai fazer alguma diferença? Ótima pergunta, não é, pessoal? Foi justamente isso que essa meta-análise, com mais de 83 mil pacientes, tentou responder. A suplementação de vitamina D não foi associada à redução de infarto, de AVC ou de mortalidade por causas cardíacas. Portanto, pessoal, as evidências sugerem que a suplementação de vitamina D não confere proteção cardíaca. Não é indicada a torta e direito para todos os pacientes. O quarto ponto seria a saúde dos músculos e queda nos idosos. Os músculos, eles também são muito importantes para a gente ter os ossos saudáveis. Então, os ossos são sustentados pela musculatura. Se a gente tem musculatura frágil, os ossos ficam sobrecarregados. Então, a gente, com musculatura e ossos fortes, a gente consegue ter um bom equilíbrio, prevenir queda. Porém, a falta de vitamina D pode levar a músculos fracos, músculos doloridos e piora do equilíbrio e prejuízo na acumulação dos idosos. E mais do que isso, a deficiência de vitamina D está relacionada a um aumento do número de quedas. Olha que interessante. Um estudo mostrou que pacientes que tinham vitamina D mais baixa, caíam mais. Ah, perfeito, moço. Então, você está me contando que ter vitamina D baixa vai enfraquecer a musculatura e vai enfraquecer os ossos. E vai facilitar quando os pacientes caem. Ótimo. Então, vamos dar vitamina D para todos os idosos. Pessoal, isso pode ser necessário para vários idosos. Mas a gente precisa fazer exame, precisa entender cada caso. E atenção, olha isso. Existem alguns estudos na literatura mostrando que exagerar na dose de vitamina D, na reposição de vitamina D, pode até aumentar o risco de queda. Então, cuidado. Portanto, pessoal, o que a diretriz americana recomenda é contra a suplementação de vitamina D para prevenir quedas em adultos com mais de 65 anos que não tenham osteoporose ou deficiência de vitamina D. É contraindicado a gente repor sem ter deficiência ou sem ter osteoporose. Tá bom? O quinto tópico é câncer. E aí, pessoal, será que melhora? Será que reduz o risco? Embora as evidências de estudo em laboratório indiquem que a vitamina D tem ação anticancerígena, os grandes estudos com pacientes, que é o que importa, não demonstraram que a suplementação de vitamina D reduzia o risco de desenvolvimento de câncer. Mas, pessoal, como o câncer é uma doença muito grave, alguns estudos sugerem que a suplementação de vitamina D pode reduzir a mortalidade relacionada ao câncer. A gente não tem muita certeza sobre isso ainda. Portanto, o que é adequado nos pacientes com câncer é manter os níveis acima de 30. Por quê? Isso pode ajudar e não necessariamente vai trazer malefício para esses pacientes. Principalmente nos pacientes que estão fazendo quimioterapia que pode causar a perda óssea. E atenção, pessoal, níveis sanguíneos muito altos de vitamina D foram até associados com o aumento do risco de câncer de pâncreas. Então, cuidado, cuidado com essas loucuras de ficar tomando altas doses de vitamina D, vitamina D na veia, por favor. Então vamos ao sexto tópico, pessoal, que é a gestação. A vitamina D é secretada no leite materno, então a criança vai absorver essa vitamina D. Mas a concentração de vitamina D no leite materno depende do nível de vitamina D da mãe. Recentemente, uma revisão sistemática incluindo 30 estudos com mais de 7 mil mulheres grávidas concluiu que a suplementação por vitamina D durante a gravidez pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e diabetes gestacional. São três doenças muito graves para a mãe e para o bebê. Além disso, os estudos sugerem que a vitamina D pode ter efeito sobre o crescimento do bebê. Vocês viram que a quantidade de lá que o bebê precisa para um crescimento adequado de vitamina D não é baixo. E o que os estudos sugerem é que bons vídeos de vitamina D vão contribuir para o melhor peso também no nascimento dessas crianças. Então, pessoal, a vitamina D é um conteúdo muito extenso. Eu poderia trazer vitamina D e diabetes, vitamina D e depressão. Não cabe tudo no vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a vitamina D é importante para muita coisa, mas também ela não é tudo isso que vocês veem na internet. É tudo isso que muita gente descreve, que a vitamina D precisa ter um número muito alto, precisa ter vitamina D no manipulado, precisa ter vitamina D em excesso, reposição na veia de vitamina D. Isso acaba sendo, às vezes, até uma loucura de muita gente. Então, cuidado. Vocês viram que excesso de vitamina D pode causar problemas. Vitamina D, quando vai subindo 90, 100 no sangue, 100 é a dosagem, isso vai aumentar o risco de intoxicação, que pode trazer várias complicações. Então, cuidado. Além do que vocês viram que, às vezes, pode aumentar o risco de câncer de pâncreas, por exemplo, pode aumentar o risco de queda nos pacientes. Então, pessoal, vamos apoiar a medicina baseada em evidência. Por favor, longe dessas loucuras que vocês veem por aí. Então, a vitamina D é importante dosar em muitos casos, é importante a gente suplementar em muitos casos. Então, conversem com seus médicos e entendam o caso de vocês especificamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu trouxe informações para vocês baseadas em evidência. Por favor, se inscrevam no meu canal, deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo, tirem dúvidas. Eu vou tentar responder vocês. Me sigam lá no Instagram, pessoal. Isso me ajuda muito. Deixem um like, tá? Isso ajuda muito o canal. E compartilhem com quem vai gostar de saber desse conteúdo. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho